Não, e tu quer uma história engraçada? Claro, você tá aqui pra isso, pra contar as histórias. É, tava eu, Renato, um jogador mega famoso, e tinha um outro jogador não tão famoso, e aí esse jogador famoso, campeão do mundo, sei o que, fala pro Renato, pô, aí vamos apostar aí, que tinha um jogador famosíssimo, que tinha uma noiva, que tinha uma namorada, avião, não sei o que, aí ele falou assim, isso é um instinto porcão, pô, vamos casar 20 mil aí com teu cavalo paraguaio, esse jogador famoso virou pro Renato, dizendo que eu era cavalo paraguaio, e eu nunca vi a mulher, aí na época ainda tinha cheque, aí cada um casou um cheque, não sei o que, eu falei, Renato, eu nunca sei quem é essa mulher, ele se vira, e acabei virando noivo da mulher, bati a carteira do milionário, do jogador zaço, cara maravilhoso, eu não sabia que era... Não pode falar o nome, não, mas bati a carteira dele, não mora em cobertura, não, dá uma dica, não, o cara maravilhoso, o cara não, ela tem mil mulheres na vida, então você nem se dava esse valor todo que eu dei a ela, e acabei virando noivo dela, entendeu, hoje ela mora em Paris, é modelo, e você viu eu no Jô Soares, não? Não vi, eu não vi nada, sabe por que que eu não vejo? Pra não me influenciar nas perguntas. Mas você, é impressionante, não, engraçado é que você não viu as coisas, mas você tem um domínio sobre o seu entrevistado, parece que você pesquisou a minha vida toda. Pesquisamos, 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 mas eu acho que além disso, assim, foi até o que eu falei, eu falei com o pessoal que trabalha com você, eu falei, ó, preciso das histórias mais modernas, as mais antigas eu sei como tirar, entendeu, claro que, por exemplo, tem história aqui que você nunca contou em lugar nenhum. Não, a Rosana, por exemplo, a Rosana, eu tenho uma estilista famosa, que é a estilista dela, que foi a estilista das Paniquetes, Sonia Isidora, me indicou a ela pra ser minha aluna, que o meu desafeto de plantão tem mais a dizer que eu pego minhas alunas todas, eu não pego minhas alunas todas, nada a ver. Eu conheço a pessoa, começo a namorar, ela tem um personal, só que ela descobre que o cara que ela tá namorando é melhor do que o que ela tem. Aí ela começa a namorar e me transforma em personal dela, entendeu? Sim. E eu não tenho preconceito, eu tenho várias alunas que são garotas de programa, entendeu, e tanto que tem muitas que querem me pagar com bucetada. E eu, como diz o branco, cara, eu não vou chegar no supermercado e falar, pô, quero pagar a conta do supermercado com uma vagina, entendeu? Então comigo não tem essa, cara. Você nunca aceitou como... Não, é dinheiro na mão, calcinha no chão, então, eu vivo disso, cara, entendeu? Tu nunca aceitou? Não, não. Nunca, 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 nunca? Não, 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 só isso aí, cara. E que é cacaca. Não, isso eu sou profissional, legal, não tem essa, não tem essa, entendeu? Pode até tomar uma empurrada, mas o meu trabalho... Não, vai pagar pelo garoto de programa... Então é o garoto de programa... Pela minha hora-aula, entendeu? Pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o Peter Jordan, que é um YouTuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente pra ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama o YouTube sem aparecer, o link é o primeiro da descrição, você tem 7 dias pra ver o conteúdo, se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema, você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram, entra lá no nosso Telegram pra ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais.